Uma nave espacial, navegando voo Um espaço sideral, meu sonho se desmuchou Descobri agora que eu sou e eu vim em paz Voar eu não vou nunca mais Tudo que eu quis enfrentar, tudo que pensei ser E com fumaça no ar eu vi desaparecer Nunca mais voar até onde ninguém foi jamais Voar eu não vou nunca mais 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 Voar eu não vou nunca mais